Quem já tinha visto a gente? Ai, os amigos todos adoram! Mas, a gente... Eu perguntei isso porque a gente... Eu sempre conto essa história, né? Que é... A gente gravou, foi um presente que a gente recebeu. A gente estava numa mesma situação com o estúdio, que era a Holândia, com o Garda, que, porventura, se chama Rafael Alter, que tem mais conhecido como Garda, porque como Rafael Alter, era um querido produtor, cantor, compositor. E aí a gente estava tocando, na verdade, esboçando alguma coisa. Nem vi o que aconteceu exatamente, mas ele falou, bicho, vamos gravar isso aí. Gravar o quê? O Garda, esse disco, vamos gravar. Não tinha disco, não tinha nome, não tinha nada. E, de repente, teve tudo depois de um mês. E, quando a gente gravou, marcou a data para gravar. E essa música foi a que ele viu a gente tocando. A gente estava pensando em umas coisas, e eu falando aí, puxa, ele falou do Edu Lobo. Eu lembrei de uma música do Edu Lobo que eu gostava muito. E, coincidentemente, nós dois estávamos pensando na mesma música na mesma hora. Falei assim para ele. Só que não dá um dó maior para mim. Falei assim para o Edu Lobo Que silêncio E nós dois, na tristeza de mim. E depois, a conta do é O grande céu Do Adeus Não existe mais Quando o adeus Existe É tão triste O nosso amor É que comigo Que silêncio Que silêncio Aos nossos passos tão sozinhos Todos os carinhos, todos os caminhos Vem reiando a madrugada O luz que virá no céu Quando fui ferido Vi tudo mudar As verdades que eu sabia Só sobraram restos Que eu esqueci Toda aquela paz que eu tinha Eu menti pra tudo Hoje estou mudando a minha mente A minha luz Pensando na minha tudo Não pode esquecer Eu que amanto estar Mas junto Minha coragem A minha luz Pensando A minha luz 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 Amém. 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 Amém.